Oi gente, oi galera que tá assistindo aí de moda, adoro, sempre acompanho tudo. Ó, vamos lá. Gente, o que eu mais uso, o que não sai do meu guarda-roupa, é a calça masculina que eu ganho do meu namorado, ou que eu ganho do meu irmão. E aí a gente corta num comprimento que você vai usar, entendeu? Aí você escolhe o comprimento. Você pode cortar mais bermudinha, se você quer ficar mais comportada, ou se você quer ficar mais peri, você corta mais corto. Aí depende pra onde você vai. O bom é que você corte num comprimento que você sinta à vontade, né? Então a gente vai lá e corta, que vamos cortar aqui. Se não der certo de primeira, também você pode cortar mais depois, entendeu? Aí vai depender de cada uma. Aí você corta, eu já corto as duas uma vez, porque aí... Porque aí corta igual, entendeu? Você dobra direitinho, ó o cavalo. Cortou. Cortou, o que você faz? Bate bastante pra ela soltar. Depois, antes de usar, é bom dar uma lavada na máquina, que ela vai ficar melhor ainda. Você lava ela na máquina, que aí, ó, ela vai dar uma soltada. Uma esgarçada, entendeu? Não é, Thiago? É verdade. Vai esgarçar mesmo. Quando esgarçar mais, fica melhor ainda. Aí, esgarçou, o que você faz? Você corta a lixa. Você compra uma lixa. E corta a lixa. Porque esse que é o segredo. Você vai lixar em alguns lugares. Porque ela vai dar uma rasgada direitinho, ó. Você pode mudar a cor dela. Como você também pode rasgar em alguns lugares. E aí, depois que coloca pra lavar, ela vai rasgar naturalmente. Ó como já começou a aparecer, ó. Olha esse efeito. Ó, ó o efeito que dá. Não vai deixar minha dúvida, né? Aí, quando você colocar pra lavar, ela vai dar um efeito mais incrível ainda. Não tem como não ficar legal no corpo. Porque aí o cavalo fica baixo. Não fica aquela coisa, assim, justa. Pegando, entendeu? Você fica super confortável. O cavalo sempre baixo. E fica super estiloso. E você pode usar com salto alto. Com rasteira. Com tênis. Entendeu? Com camisa. Com regata. Com moletom. E aí você escolhe o jeito que você usa. E do jeito que você vai estar linda. E super na moda, né? E de moda. Vamos lá, vamos fazer mais um pouquinho. Eu acho quanto mais legal. Fica mais legal. Isso dá pra fazer em calça também. E é muito rápido. Quanto tempo a gente levou? Ó, aqui já rasgou, ó. Não rasga muito. Porque aqui já rasgou. E como vai colocar pra lavar. E o bom é que tem sempre o bolso embaixo. É bom rasgar onde tem o bolso. Porque aí também não fica... Não levou nem cinco minutos. Não levou nem cinco minutos? Nem cinco minutos. Viu? Então tá pronto. Pronto. Olha só. E se quiser pode rasgar atrás aqui, ó. No bolso também. Dá uma lixadinha. E aí vai depender de cada um. Entendeu? O shorts tá pronto. A bermuda, o shorts. E se você quiser ainda, você pode dobrar depois. E usar assim dobradinho. Você dobra. E usa parecendo até o bolso. Se você quiser encurtar mais um pouquinho aqui. Fica lindo também. Você coloca uma camisa assim pra dentro. Põe um cintão. Entendeu? Uma rasteira. E vambora, gente. E aí Tchau. 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 Tchau.